Boa tarde, é uma satisfação antes de tudo estar aqui, gostaria de agradecer a presença de todos aqui na casa, já que sou professor aqui do Senac, então faço as honras. É um desafio, antes de tudo, falar sobre design e UX convergindo com WordPress e são dois universos, então em 15 minutos a gente não consegue esgotar um tema desse. Bom, depois que eu comecei a me debruçar e tal, eu falei, olha a loucura de falar em 15 minutos isso, eu decidi didaticamente recortar, focar na questão de interfaces naturais. Como é que a gente vai pensar em WordPress, em um mundo que está mudando, em um mundo que as interfaces estão evoluindo rapidamente? Como é que a gente vai pensar em WordPress e interfaces naturais? É isso que eu venho falar, eu venho na verdade provocar, eu venho aqui provocar o assunto. Eu sou programador a nível técnico de graduação e sou designer a nível de especialização e mestrado. Eu dou aula aqui na pós-design de interação no Senac e coordeno o curso de computação gráfica também. Quem tiver interesse, depois a gente pode bater um papo, conversar sobre. Bom, vamos relembrar algumas coisas, alguns conceitos aí para que a gente entenda a interface natural. O webdesign, lá em 96, 95, era aquele profissional que fazia tudo. Era o profissional que programava, ele fazia design, ele conversava com clientes, enfim, ele resolvia N problemas de arquitetura de informação, ele não sabia o que era isso. O cliente também não sabia o que era isso. Eu estava nesse início, eu estava rascunhando o site nesse começo de internet e o cliente não sabia o que queria. Até hoje o cliente não sabe o que quer. E aí, hoje, atualmente, mudou isso. Por mais que a equipe esteja menor, ela esteja pequena, tem funções ali determinadas. E essas funções determinadas, elas visam o seguinte, a gente tem que atingir o máximo do potencial de um site. Então, quando a gente está desenvolvendo o WordPress e aí entra aquela equipe, por mais que esteja enxuta, a gente está tentando alcançar o máximo daquele plugin, daquele tema, enfim, para que a gente alcance a experiência daquela pessoa que vai estar navegando. Bom, é preciso entender a harmonia dos objetos. Quanto mais humano o canal de comunicação, melhor será o resultado, pois percebemos o mundo por meio dos nossos sentidos. E aí vem a questão do UX design, a questão dos sentidos. A gente está falando com pessoas e essas pessoas possuem sentidos. Algumas possuem todos os sentidos, outras não. A gente tem que pensar nesses fatores para poder desenvolver interfaces. E pensar nesses canais de comunicação é essencial. Tá? Pode passar. Bom, então vamos relembrar aí um pouco dessas interfaces. Antigamente, nós tínhamos as interfaces que eram por linhas de comando, as chamadas CLI. E essas interfaces, existiam pessoas profissionais que mexiam muito bem nessas interfaces. Eu conheci vários profissionais nesse sentido. Mas não era popular. A minha mãe, por exemplo, ela teria dificuldade de achar uma receita da Ana Maria Braga nessa interface. Então, assim, nas interfaces gráficas, isso mudou drasticamente. A gente começa a popularizar. E aí a gente entra com o WordPress dentro das interfaces gráficas. A gente tem inserção de comandos nessa interface aqui de linhas de comando, através de teclado. Comandos numerosos e compostos. A curva de aprendizado era maior. As interfaces gráficas, ela derrubou isso. Entrou, no caso, o mouse. Pode passar. Então, nós temos aí um novo universo. Janelas, botões, menus, caixas de opções, controles artificiais, operações que devem ser aprendidas por meios de botões e o mouse navegando no meio desse universo. E aí o WordPress inserir. Aí a gente começa a popularizar a coisa. E aí, onde é que entram as interfaces naturais no meio disso? Pode passar. As interfaces naturais, diferentemente delas, elas não necessitam desses dispositivos. Elas vão pegar coisas que nós já sabemos do mundo real. Que seriam os nossos gestos, seria o nosso comportamento, seria a nossa fala. Enfim, é utilizar de recursos que já existem do nosso aprendizado cotidiano para facilitar, no caso, a manipulação da informação. Isso daí é a premissa das interfaces naturais. Então, as interfaces gráficas de usuários, normalmente, utilizavam periféricos. Agora, não, as naturais, não. Pode passar. Bom, a gente tem um exemplo aí, a questão da tecnologia touch, dos celulares, como interfaces naturais, onde a gente vai tocar, a gente vai utilizar do toque. Dentro da interface, ela vai ter uma reação. Mas não somente isso. Tem a câmera também ali inserida. Tem também a questão de você falar com o celular. E muitas das vezes, ele te dá um feedback. Então, não é algo surreal. Não é algo que o WordPress esteja distante. A gente, utilizando aí a navegação de WordPress, a gente pode muito bem convergir, no caso, com a tecnologia mobile. Então, as interfaces naturais, como touch, permite a interação direta do usuário com a interface e os conteúdos, de modo que não se perceba a tecnologia. E isso é importante. Não perceber a tecnologia. Essa interface ser invisível. Ela ser tão fácil de usar, ela pegar exatamente a questão do nosso aprendizado, que a gente esquece que ela existe. E aí, pode passar, a gente está utilizando aí interfaces a todo momento, que sejam naturais. A gente está ali dançando nos nossos games aí, dos Kinects da vida. E a gente, às vezes, não se dá conta que ele está escaneando ali e tal. E a gente está se divertindo. E a interface, ela passa a ser invisível. E como é que a gente faz isso dentro de WordPress? Como é que a gente elimina essa barreira? E aí, é uma provocação que eu faço não só aos designers, mas também aos programadores também, aos arquitetos da informação. Bom, se refere à maneira como elas exploram as habilidades cotidianas que aprendemos, como falar, escrever, gesticular, andar e pegar objetos. Essa é a naturalidade das interfaces naturais. Bom, agora a gente vai ter um vídeo, até para que a gente possa se situar, como é que está o desenvolvimento dessas interfaces naturais. no mundo, né? O nome do projeto é Janelas para o Mundo. Ele foi feito pela Toyota, pelo Departamento de Design e de Interação de Copenhague. E depois eu vou comentar sobre ela. Eu vou querer que vocês vejam. Três minutos. Prometo que é bem rápido. Eu sei do tempo e também sei da fome. No caso, ele está em inglês, o vídeo é narrado em inglês, mas depois eu vou dar uma explicação sobre ele. Eu só quero que vocês observem ele. Então, o que é o que eu vou te dar? É um livro que você pode dar? E a ideia de identificar o conteúdo, a criatura, o impossibilidade, com a existentidade de tecnologia, que o tecnologia... que o Brasil é o mesmo que você percebe. A lot of the examples has to do with this thing, you know, at the window by drawing on it. Another application has to do with a little picture that slides with you and walks with you as you drive. E aí 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 E aí